Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você está procurando uma receitinha para amenizar as suas rugas, linhas de expressão, manchas ou problemas com espinhas, acne, então você chegou no lugar certo, porque essa é a receita mais completa que você vai encontrar no YouTube para você eliminar tudo isso de uma vez só. Aqui eu tenho argila branca que você encontra em qualquer farmácia ou casas de produtos naturais. Coloca aí duas colheres de café de argila branca e três colheres de água da mesma colher. E aí você vai mexer e vai virar uma pastinha. A quantidade até pode parecer pouca, gente, mas não é. É o suficiente. Vai acrescentar cerca de três gotinhas de óleo de onços, tá? E se você não tiver, pode utilizar sua argila também. Mas o óleo de onços vai ser excelente, principalmente para quem tem muitas rugas no rosto, tá? Vai dando umas batidinhas e já está no ponto da aplicação. Antes de sair aplicando na pele, é essencial que você faça um teste alérgico só para se precaver mesmo de que você não vai ter nenhum tipo de reação alérgica, alergia e nem nada do tipo, tá bom? Após fazer o teste alérgico e ver que está tudo bem, basta você sair aplicando aí sobre a pele. Vai focando nos locais mais afetados pelas rugas, manchas, espinhas, enfim, gente. Pode, inclusive, melhorar também a aparência de poros dilatados. Se você tem poros dilatados, você vai perceber que logo que retirar essa máscara do seu rosto, a pele já vai estar com uma outra aparência. Bom, após passar em todo o rosto, é necessário você deixar agindo um tempo, tá? Mas não espera que seque muito para que você retire, pois se secar demais pode absorver aí a hidratação da sua pele e não é isso que a gente quer, tá bom? Então, antes que fique seca, totalmente seca, você tem que retirar, tá? Mais ou menos uns 10 minutos, você já pode estar retirando essa máscara aí da sua pele. Essa também não é uma receita que você precisa fazer nem todos os dias e nem toda semana, tá? Uma vez a cada 12 dias é o suficiente. Se fizer todo dia, pode até desidratar a sua pele, a gente também não quer isso, tá bom? Dura bastante e então é custo-benefício na certa para você. Sem contar que você também pode utilizar em outras áreas do corpo, como por exemplo, região do colo, pescoço, mãos também, tá? Então, é bem essencial você ter em casa se você é uma mulher vaidosa, gosta desse tipo de receitinha, tá bom? E é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Faz uma vez a cada 10, 12 dias. Não faz menos que isso para desidratar a sua pele. E se você tem aquele filho adolescente que está cheio de espinha, passa aí nele também, com certeza vai dar uma melhorada e uma desinflamada na região, tá bom? Beijo a todos, se inscreve se for nova. E eu espero poder contar com o teu like para ajudar na divulgação do nosso canal.